Bola com você para a gente tocar a vida falando da decisão do Toffoli. Vamos lá. Pois bem, tem várias maneiras de a gente abordar essa história, né, Kennedy? Mas eu acho que vamos começar pelo básico, né? O que mais contribuiu para o Dias Toffoli anular as provas da Lava Jato, nesse caso específico aí da delação da Odebrecht? Eu vou contar toda uma história que levou o Toffoli e é uma mudança de posição, que você também acompanhou, Toledo, do Supremo em relação à Lava Jato. O Supremo, durante muito tempo, referendou ações da Lava Jato e, a partir de determinado ponto, ele passou a mudar. O primeiro é que examinava a Lava Jato. Inclusive o Toffoli, né? Inclusive o Toffoli. Inclusive o Toffoli, que tem ali uma história de uma delação da OAS que o Dallagnol queria envolver o Toffoli no meio dela. Ou seja, ele não tinha competência para isso. Mas, assim, basicamente, está esse estardalhaço todo na imprensa, tem reação do Moro, do Dallagnol. Basicamente é o seguinte, Toledo. Foram as ações ilegais do Moro e do Dallagnol e dos procuradores que levaram à anulação das provas. A corrupção existiu? Existiu. Mas para investigar corrupção, para investigar crime, você não pode cometer crime. Eles jogaram fora uma oportunidade de ouro. Portanto, nessa decisão do Toffoli hoje, que haverá repercussões importantes, vamos falar disso, se tem dois principais responsáveis, eles são o Moro e o Dallagnol. Quais são as ilegalidades que basearam esse voto do Toffoli? O Toffoli diz que, basicamente, não foi obedecido o rito que passa pelas tratativas para a cooperação internacional. Eles fizeram tratativas diretas com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com a Procuradoria Geral da Suíça, ignoraram o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores e a AGU, a Advocacia Geral da União. Tem um departamento, no âmbito do Ministério da Justiça, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Tem um trâmite, tem um rito para isso ser feito. Mas no afã político deles de enjaular o Lula, numa decisão que, vamos lembrar, o Moro, na decisão que condena o Lula, não apresenta uma prova direta de corrupção do Lula. Ele faz uma ligação indireta com o gasto da Odebrecht, o contrato que a OAS e a Odebrecht tinham na Petrobras e o benefício que o Lula teria recebido no sítio e no Triplex. Então, o tempo inteiro, o Moro e o Dallagnol dando um jeitinho. Mas no direito, a gente sabe que a forma importa. O devido processo legal não existe como uma ficção. Se eu sou acusado de um crime, eu quero que o investigador, o procurador, o juiz, eles obedeçam a lei ao me investigar. Porque se eles quebram a lei ao me investigar, eu não tenho nenhuma chance de defesa perante o Estado, perante a justiça que eu tenho. Quer dizer, eles não seguiram o que mandava os trâmites burocráticos, ou seja, não recorreram às instâncias certas para fazer os acordos de obter provas no exterior. E isso é que invalidou as provas pela decisão do Dias Toffoli. Porque tem dois sistemas internos de controle da Aldebrecht, que é o sistema Drauzes e o MyWebDayB. E essas provas foram extraídas desse sistema, algumas foram obtidas no exterior, e você não obedeceu o rito que você tinha que obedecer. Você produziu prova ilegalmente, você plantou uma nulidade. O Moro e o Dallagnol plantaram as nulidades na Lava Jato. É por isso que tem que se obedecer à lei. Nossos cidadãos temos que obedecer à lei para viver em sociedade. E os investigadores e julgadores mais ainda, porque eles são os nossos protetores. Parece uma bobagem, querendo dizer, mas é mais ou menos como se, num assassinato, a arma do crime não fosse encontrada e mantida conforme o que manda a legislação, mas sim como o procurador quis. Porque se você tem uma quebra de... Você não sabe por onde essa arma passou, se ela usou um atalho para chegar até o julgamento, ela fica contaminada, porque alguém pode ter interferido junto à prova. Essa é a questão. Se você não segue os trâmites legais, você não sabe, você não pode garantir que aquela prova não sofreu algum tipo de adulteração. Exato. O Moro e o Dallagnol estão colhendo o que eles plantaram. Eles são os principais responsáveis. Eles plantaram as nulidades. Mas aí vamos para o Tópolis. Estava conversando com o Toledo antes da gente começar. E lembrando, teve um momento em que o Tópolis votou contra o Lula. O Supremo já tinha, em abril, eu anotei aqui, em abril de 2018, julgado sob pressão, aquele famoso 6x5, no qual a Rosa Weber diz o seguinte, que ela é contra a execução da pena após a decisão em segunda instância, mas como tinha uma decisão da maioria de 2016, mesmo ela sendo contra, ela ia seguir a jurisprudência. Ela podia falar, eu entendo isso, mas aquele voto da Rosa Weber fez o placar ficar em 6x5. E ali o Lula foi para a cadeia. E antes a Carmem Lúcia manipulou a agenda do tribunal e, em vez de julgar uma ação de repercussão geral, colocou o do Lula em julgamento. A gente lembra do tweet do general e auge da pressão da Lava Jato em 2018, Moro, herói nacional. Isso é muito importante para a gente relembrar, porque já passaram-se mais de 5 anos e as pessoas esquecem, primeiro, como era o clima da opinião pública à época, que era um clima completamente favorável à Lava Jato, à cobertura da imprensa, era uma notícia atrás da outra, todo dia, com novas denúncias, novas descobertas, novas acusações. Era o único assunto do momento. A assessoria de imprensa do Moro e do Dallagnão era o que a imprensa fazia, na sua maioria. E tinha uma pressão fortíssima para tirar o Lula da disputa da eleição de 2018, capitaneada pelas Forças Armadas, pelo general comandante do Exército, que publicou um tweet na véspera desse julgamento que se acabou de descrever, praticamente ameaçando o Supremo, dizendo toma atento aí, que senão vai ficar ruim para vocês. E eles tomaram. Exatamente. Exatamente. Aí, em abril de 2018, foi negado esse habeas corpus para o Lula, ele acabou sendo preso, mas a defesa do Lula recorreu, aí ela fez aquele recurso pro forma. Ela falou, mas tem umas coisas técnicas para vocês analisarem, eles não fundamentaram ainda a prisão, a ordem de prisão, ele não pode ser preso enquanto não fundamentar, será que já se esgotou tudo no âmbito do TRF4, que havia ali questões formais, e apresentam o novo habeas corpus, que é julgado pela segunda turma. Aí, os cinco integrantes da segunda turma, à época, inclusive o Tófoli, votam contra o HC. Então, é uma votação que, do ponto de vista jurídico formal, ela foi... Era um recurso à defesa do Lula para tentar ganhar um tempo. Já estava perdida a coisa. Aí, o Fachin, que era o relator da Lava Jato na época, substituindo o Teori Zabás, que havia morrido, que foi o primeiro que cuidava no Supremo da Lava Jato, que reprimiu, deu reprimenda no Moro, por causa do grampo ilegal da Dilma. O Fachin, o Tófoli, o Lewandowski, que se aposentou agora, o Dilmar Mendes e o Celso Timelo, que o Celso Timelo também já se aposentou, só estão lá o Dilmar, o Tófoli e o Fachin, eles negaram esse recurso. E teve também, quando houve uma discussão de um habeas corpus preventivo, que é assim, um habeas corpus para evitar que o Lula fosse preso, a maioria entendeu que não cabia, e o Tófoli deu um voto intermediário, que tinha uma coisa ali. Então, assim, ele, na verdade, do ponto de vista das votações que interessavam para o Lula, quando elas vieram a acontecer depois, inclusive nessa em que o Lula foi derrotado de 6 a 5, o voto do Tófoli é a favor do Lula. O que o Tófoli faz é que nessa, depois ele viraria presidente supremo, ele começa a se aproximar das Forças Armadas, do general Vilas Boas, se aproxima do Bolsonaro, fala que 64 foi um movimento, é o Tófoli lançando pontes ali com o militarismo, com o golpista, com o bolsonarismo. Só que apareceu, no meio do caminho, a Baza Jato. E a Baza Jato destampou um punhado de desmandos que a Lava Jato fazia, entre os quais uma tentativa do Dallagnol, procurador de primeira instância, federal, de tentar enredar o Tófoli numa delação da Odebrecht, por causa de questões de imóveis, da OAS, desculpa, do Léo Pinheiro, da OAS, como se o Tófoli tivesse recebido alguma BNS. Aquilo é descoberto, outros ministros do Supremo também estavam no álvo do Dallagnol, para você ver como é que ele jogava sujo, porque se alguém tinha que investigar o ministro do Supremo, era a Procuradoria-Geral da República, não era um procurador de primeira instância. Desde o começo, o Moro e o Dallagnol, eles usam a posição que eles tinham para atrair uma competência que não era deles, e para julgar figuras e tentar levar para a investigação figuras que não estavam na alçada deles. O Moro acabou perdendo no Supremo. O Supremo, antes de decidir que o Moro era um juiz parcial, que não havia sido obedecido devido ao processo legal no caso do Lula, e ele foi absolvido das acusações e das condenações dadas lá em Curitiba pelo Moro, teve uma decisão do Fachin dizendo que o Moro não tinha nem competência para julgar o Lula. O caso, o triplex, não poderia ter sido apreciado lá em Curitiba. Então, esse pessoal fez muito mal. Eu fico vendo o pessoal da transparência internacional cobrando o Brasil, os jornalistas falando nossa, e agora? Como é que vai ficar a nossa imagem? Bem, tem que cobrar do Moro e do Dallagnol. Eles quebraram a lei. Eles plantaram as nulidades. Eles é que são os principais responsáveis por ter jogado fora uma oportunidade de ouro de combater a corrupção. Porque tinha corrupção? Tinha. Mas... Do ponto de vista prático agora, só que já estamos... Vamos lá. Vamos estourar um pouquinho, porque o assunto merece, todo dia que você tem um julgamento desse. Do ponto de vista prático, já começou uma discurseira nas redes sociais, citando o Dallagnol, de que essa decisão do Dias Toffoli vai obrigar, por exemplo, a devolver o dinheiro da multa, da corrupção que as empreiteiras tiveram que pagar. É automático? Como ele disse... Não é automático. Não é automático. No direito, vai ser caso a caso. Houve confissão das empresas. Elas aceitaram uma multa. Isso é uma coisa. Outra coisa, são provas que foram obtidas de uma maneira ilegal. No caso aí, é a defesa do Lula que pediu para que elas fossem consideradas ilegais para ajudar na defesa dele. Pode ajudar na defesa de outros? Pode. Se o Moura, o Dallagnol e a Lava Jato tiverem errado em relação a outros réus, pessoas físicas ou jurídicas, pode ajudar. Mas, primeiro, não é obrigado a ir para o plenário do Supremo a decisão do Toffoli. O ministro do Supremo que acompanha e diz, olha, em tese, isso termina na turma. A não ser que o Toffoli queira levar o caso e pedir, como já foi feito algumas vezes, o próprio relator do caso pede para levar para o pleno. É incomum, não me parece que será o caminho que o Toffoli vai seguir. Mas, se seguir hoje, haveria a maioria para manter a decisão dele. E, na turma, esse caso vai se encerrar. E tem, hoje, no Supremo, um clima muito desvantajoso para Lava Jato e para o Mouro, infácil do que a Baza Jato já trouxe. Portanto, não é automático. E tem essa coisa de agora vão devolver todos os bilhões, que é o discurso fácil do Dallagnol. E agora, vão devolver o dinheiro daquilo que eles, dos crimes que eles confessaram? A pessoa confessou um crime, aceitou uma multa, isso está firmado ali, isso é uma coisa. Tem que ver. E, no direito, as condutas têm que ser individualizadas, vai ser caso a caso. A decisão do Toffoli não tem um efeito vinculante, ela não abre uma porteira automática para todo mundo falar, agora, então, me dá o meu dinheiro da corrupção que eu compensei. O que ele está analisando? O que a gente pode esperar, então, é uma série de novos julgamentos e novos recursos interspostos pelas defesas das empresas e dos acusados da Lava Jato para tentar usar esse precedente. Agora, não significa que todos terão o mesmo destino que esse julgamento. Pois é, importante, não é a anulação de todas as provas da Lava Jato. Uma delação premiada, um testemunho da própria pessoa no qual ela confessa um crime e ela traz aqueles comprovantes, os meios de prova que comprovam o que ela diz. O que está se anulando são provas obtidas no âmbito de uma leniência da Odebrecht de dois sistemas internos com a mão grande sem passar pelo trâmite internacional prestando favores ao Departamento de Estado dos Estados Unidos e à Procuradoria Geral da Suíça. Não são todas as provas que são anuladas. Então, é mentira isso. Para encerrar, você acha que Moro e Dalanhal estão sujeitos a algum tipo de punição por conta dessa conduta? Sim, porque na decisão do Toffoli, lá no finalzinho, ele pede que a AGU, a Advocacia Geral da União, avalie e apure eventuais abusos para responsabilização civil, ou seja, indenização, grana, danos. E o Flávio Dino falou o que vai fazer. No âmbito do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem muita pressão porque esses caras do Toledo não fizeram o que fizeram sem a complacência da imprensa, que foi assessora de imprensa de Curitiba, o CNJ e o CN, Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, fizeram vistas grossas para os desmandos. É importante a gente apurar, porque para combater a corrupção, e é importante que se combata no Brasil, porque ela é endêmica no Brasil, ela não começou ontem, ela é endêmica, ela está aí há cinco séculos, desde a chegada dos portugueses, é importante que a gente combata a corrupção dentro da lei, é só assim que uma democracia e uma sociedade avançam. Combater a corrupção fora da lei é coisa de justiceiro, isso não é coisa de uma democracia. Então, esses que estão reclamando aí são justiceiros. Bora, vamos tocar a vida adiante. vai pensando na sua síntese que eu tenho um monte de comentário para ler aqui. Bora. Danilo Sotero, Rogério, puxando a fila, Toffoli mandou para Lula um oi sumido, como devia estar com o zap bloqueado, teve que ser preso, teve que ser pelo Supremo, que não conseguiu mandar um zap e mandou uma decisão de voto. É, teve um estremecimento mesmo aí na relação, até por causa daquela decisão do Toffoli quando morreu o irmão do Lula, o Vavá para o Lula poder visitar o caixão com o corpo que teria que ser levado ao Lula numa humanidade militar aqui e inviabilizou. Desculpa, Zé, já trazei demais a coisa. Não, não, imagina, vamos lá, essas histórias precisam ser contadas. Magalib Tencour, o que mais contribuí para a decisão do Toffoli foi o peso da consciência. Elane Rizutti, oba, cheguei ao vivo, obrigado por vocês trazerem as notícias com bom humor, sabor e sabedoria, beijos de São João Del Rey, tudo bem, Elane. Rosiana Rocho, boa noite, docinhos de coco, antes de tarde do que nunca, graças à Operação Spoofing que deu base à sua decisão. Estou se referindo à Vaza Jato aqui, né? João Carlos Lorena, Toledo e Kennedy, vocês têm alguma indicação de livro ou documentário que explica com mais profundidade a Operação Lava Jato? Eu não sei o que o Kennedy vai falar, eu acho que os melhores livros e documentários são feitos quando a coisa acaba, ou quando o tempo suficiente já passou para que a pressão da opinião pública no momento não dite o conteúdo dos livros e documentários, né? Você fazer um documentário e um livro a quente é muito mais difícil você ter isenção e enxergar as coisas com distanciamento, né? Então, existem bons livros sobre esse assunto, mas eu acho que o livro definitivo e o documentário definitivo ainda estão por ser feitos. Fabiana Carvalho, Toffoli é um oportunista, todo pilantra tem que ir aonde o povo está. Precisa exagerar também, né, Fabiana? A Letícia Duarte, Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram. A Letícia Duarte tem um bom livro, porque para entender a Lava Jato, desculpa interromper, Toledo, eu estava tentando recuperar, é importante compreender bem a Vaza Jato, desculpe. Aí, a Malugascar Par também tem um bom livro sobre a parte do Odebrecht, enfim, tem boas pesquisas que foram feitas aí. Professor Amir Abdala, Ainda bem que o mundo gira, apesar dos terraplanistas. E aí, qual vai ser a sua síntese? Estava falando com a Marina que ações ilegais de Mori Dallagnol influenciaram decisão de Toffoli, que é importante ter o Toffoli no título, o que você acha? Ou levaram Toffoli a anular provas? Você tinha sugerido uma mais direta, né? Eu acho que ações ilegais de Mori Dallagnol levaram Toffoli a acabar com a Lava Jato. liquidar a Lava Jato. Eu acho que não cabe, eu acho que não cabe isso. Vamos tentar, Marina, ver se a gente consegue um que liquida em Toffoli. Vocês ficam aí no plenário virtual do Análise da Notícia formulando o voto definitivo enquanto a gente passa para... a gente vai para o segundo bloco com oito minutos de atraso, mas tudo bem. Esse bloco vai ser mais curto. Então vamos rapidamente.